Quase aconteceu, quase tu e eu Foi assim que sucedeu, quase tu e eu Pergunta quem é Ouvimos dizer que vinha aqui a uma festa Parabéns Parabéns Muito prazer Parabéns Hoje vai, por favor, beber este vinho connosco, não é? Não vai beber o sumo de laranja que o seu filho serviu Por mais que se busquem bengalas de felicidade, vias rápidas para uma fogaz sensação de bem-estar, é preciso saber dosear bem as coisas. E mesmo quando achamos que conseguimos passar bem sozinhos, a vida ensina-nos que quem acha que não depende de nada nem de ninguém, está enganado. Quanto a mim, acho que encontrei o meu vício, as minhas amigas. Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas aulas Muitas畫 Muitas felicidades Muitas ascensões Muitas 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 O sol brilha, o sol brilha, o sol brilha, o sol brilha Lembraduras assim de grão, something about the way you do That makes me feel so good, I need you in my life O sol brilha, o sol brilha, o sol brilha O sol brilha, o sol brilha, o sol brilha Oh yeah